Boa noite para você que mora neste país em que as Forças Armadas, mais uma vez, cumprem o papel de tutelar e ameaçar a democracia. Sem mandato, sem lei, são Forças Armadas que ameaçam agir fora da lei, mais uma vez. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, num simpósio internacional, de forma inábil e de forma imprecisa, fez ataques críticas às Forças Armadas. Disse que há um movimento político com a intenção de usar as Forças Armadas num projeto autoritário. Por que eu digo que é inábil e impreciso? Impreciso porque não há um movimento com a intenção de usar as Forças Armadas. Daí o Barroso faz de conta que as Forças Armadas são boazinhas, coitadas, sendo usadas por um movimento político malvado, o bolsonarismo. Não, as Forças Armadas são as madrinhas dessa coisa horrorosa que está no poder aí. Sem os generais não haveria Bolsonaro. Sem a Lava Jato, sem o generais, sem a Globo, sem o Écio Neves e boa parte do PSDB, sem o mercado financeiro não haveria o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é filho dos generais. Então não tem essa de, ah, as Forças Armadas estão sendo usadas num movimento político, como disse o Barroso. Não. São elas que usam o governo para reocupar o poder. As Forças Armadas estão usando o Bolsonaro para reocupar posições de poder. De qualquer maneira, a fala do Barroso, além de imprecisa, porque dá às Forças Armadas o papel de vítimas quase nesse processo, além de imprecisas, foram inábeis. No momento em que o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, em parceria com o Bolsonaro, tentam emparedar o Supremo, por causa do caso Daniel Silveira, olhem a diferença de habilidade. O Lula, ó, quieto, não caiu na isca. Quem tem que falar são os juristas, mas não aqueles que exercem ou que podem exercer cargos futuros. O Lula, quieto. A imprensa, né, achando, não, o Lula não vai falar nada. Por que o Lula vai falar? Para se colocar na cilada que o Bolsonaro armou? Aí vem o Barroso e se coloca na cilada. O Barroso deu a chance para que os militares carimbem no Supremo uma espécie de vontade, de preconceito contra o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Uma espécie de má vontade. E aí, críticas desproporcionais, duras, descabidas, absurdas, de militares que se acham acima da Constituição. Primeiro, a nota do Ministério da Defesa, né, criticando o Barroso ontem à noite. Eu vi, já me preocupei com esta nota, né. Está aqui, ó. O ministro da Defesa chama de irresponsável e ofensiva, e ofensa grave a declaração de Barroso. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, irresponsável é quem coloca tanque de guerra vagabundo, porque solta fumaça, para fazer ameaça em véspera de 7 de setembro. Isso é irresponsável. Isso é ofensa grave. O Barroso é só um equivocado, que apoiou a Lava Jato, e agora não compreende por que o Brasil está nessa desordem jurídica. Coitado do Barroso, né. Coitado do Barroso. Então, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, foi para cima do Barroso, e com isso vai para cima de todo o Supremo Tribunal Federal. Essa foi a primeira. Agora, o mais grave, não sei se é o mais grave, mas o mais estridente, o general Paulo Chagas, que foi candidato bolsonarista, lá no Distrito Federal, a governadora e a candidata a deputada, pediu a prisão do Barroso, simplesmente. Para vocês verem como é que estão as coisas nas Forças Armadas. O general Paulo Chagas, ele defendeu que o Barroso seja enquadrado no Código Militar, ao propalar fatos que sabem verídicos, capazes de ofender as forças. como eles se ofendem fácil, né. São muito ofendidos, são muito ofendidinhos esses generais. Promovem uma balbúrdia institucional no Brasil e eles estão ofendidos porque o Barroso disse algo errado. O Barroso disse algo errado em parte. O que o Barroso disse de errado é que as Forças Armadas estão sendo usadas para atacar a democracia. Na verdade, as Forças Armadas são as autoras dos ataques à democracia. E não estão sendo usadas para fazer os ataques. Então, são movimentos muito graves. E dentro do Palácio também veio o movimento do general Ramos, que é do gabinete institucional, parceirão do Bolsonaro. Diz que as Forças Armadas estão de prontidão, estão prontas para agir. Eles estão querendo criar esse clima de novo. O que é grave? Emparedando o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está isolado hoje. Porque no Legislativo o bolsonarismo tem maioria com orçamento secreto. Senado, talvez, alguma capacidade de resistência da oposição. Na Câmara está tudo dominado pela direita e pela gangue bolsonarista. Então, é um movimento de quem entende de tática de guerra. Isolaram o Supremo. O Supremo ficou isolado. E aí, no momento que você está isolado, vem um ministro que acha que ele é um gênio. O Barroso, o problema dele, ele é aquele jogador que acha que é um gênio. E começa a fazer embaixadinha no meio de campo, tomam a bola dele e vão lá e fazem o gol. O Barroso acha que é gênio. Mas não é. Pode ter sido um bom advogado, não sei. Jurista mediano. Como ministro do Supremo, lamentável. Lavajatista. Golpista. E como político, como cabeça política, um zero à esquerda. Provou nesse episódio aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.